Escolinha de Mangueirão tá de parabéns aí o Nezão aí pelo esforço dele eu vejo lá no grupo lá se incentivando a galera para treinar, motivando a galera, tem uns que faltam mas é assim mesmo cara devagarzinho a gente consegue chegar lá e o Nezão tá de parabéns pelo esforço dele aí E aí jogador, o que você tá achando dessa grande partida e com essa vitória que vocês tiveram aí? É, foi boa né, nós ganhamos, firmei nós ganhamos, treinou a partida aí, firmei a parte e deixei o jogo rolar O trabalho do Nezão é um trabalho excelente, é um cara que é humilde de coração, humilde de pessoa que deu um excelente pai, um cara trabalhador e que ele pensa muito nesses meninos ele quer dar um futuro bom pra cada um deles, se pudesse ele dava pra tudinho mas um negócio que não é ele, não depende dele, ele faz a parte dele, mas só depende dos meninos então eu agradeço muito por ele ter me chamado, fazer parte dessa diretoria que é maravilhosa também, entendeu? Agora que a gente tá com o pai do grande jogador aqui da Escolinha Mangueirão, o que você tem a dizer sobre o seu filho? Rapaz, eu quero dizer que eu tô vendo ele batendo essa bola aí, até futuro, ganho de bola e aproveitar aqui a chance de parabenizar pelo teu trabalho que você tá fazendo aqui é que realmente, mas eu acho que não é preciso sentir essa galerinha aí e tomara que as autoridades aí olhem com mascarinha pra você continuar seu trabalho aí Hoje teve um grande partido da Escolinha Mangueirão, um trabalho excelente aonde era o sub-17 e o sub-14 a nossa intenção é de mostrar o talento dos meninos para a população de Maracassumé e pra eles observarem bem o talento que tem aqui eu sempre digo que esses meninos são os futuros, não só de Maracassumé, mas do Brasil, entendeu? e o trabalho da Escolinha é ensinar eles, aprender a educar, educar eles e ser gentil saber o que é humildade, respeito, tudo isso é o trabalho da Escolinha a gente passa por alguns problemas difíceis, mas isso é a realidade da nossa vida por a gente não ter recurso, a gente faz o que pode se eu dizer que é fácil, não é, é difícil mas a gente com muita fé em Deus, com muita luta, a gente tá lutando aqui pra conseguir realizar o sonho desse moleque graças a Deus a gente tem alguns apoios dos pais, alguns apoios dos garotos apoio até dos meus amigos, que eu agradeço muito, cara porque tem grandes amigos meus que não é que eu preciso estar aqui me ajudando só tenho a agradecer a cada um deles